Olá, eu sou a Daniele, fotógrafa do quinto andar, e hoje vou mostrar essa casa na Chácara Califórnia, na zona leste de São Paulo. Então, começando pela parte de cima do imóvel, quarto número 1, a casa é um sobrado, quarto número 2, aqui nós temos o banheiro social, aqui nós temos a área de serviço, agora vamos em direção à sala. Então, aqui nós temos a sala do imóvel, sala de jantar, aqui nós temos um lavabo, aqui nós temos esse espaço. Agora vamos em direção à cozinha, então aqui nós temos a cozinha do imóvel, detalhe para a cozinha do imóvel. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, para mais informações, entrem no site do quinto andar.